Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta. Esse é o Keeping Up with the Peixoto, o daily vlog do 4 Coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas, confusões da cultura pop. Sempre de olho no que é importante pra você saber. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Tá liberado a almoçar? E se você quiser me ajudar a fazer esse canal aqui, mande links, ideias, notícias para o Instagram do 4 Coisas, mande um direct lá no Instagram. Que quem sabe a sua ideia vira vídeo aqui no canal. E se você faz alguma coisa de arte, se você escreve, se você pinta, se você desenha, se você compõe, mande seu trabalho pra cá que eu mostro como fez o Paulo Batcai Lousada, a primeira diretriz. É o romance dele de ficção científica, aqui pela editora Antology. A primeira diretriz. Muito obrigado, Paulo, pelo livro. E faça como o Paulo mande seu trabalho pra cá que eu mostro. Vamos começar nosso vídeo de hoje, porque lá no Instagram me mandaram algumas vezes essa imagem, que eu preciso comentar aqui, porque tá circulando na internet, um pouco descontrolado já. O pessoal comentando que vazou pop-funco. Atenção, Brasil. Vazou pop-funco dos testetos sinistro, que seriam possivelmente pops dos personagens que ainda não apareceram, dos vilões que estão esperados para aparecer no Homem-Aranha, sem volta pra casa, inclusive revelando o sexto personagem, o sexto vilão do Sesteto Sinistro, que não aparece nem como forma de sugestão no trailer. Vamos ver aqui como é que tá esse pop. O pop tá o seguinte. Primeiro tem o Electro, o Electro cara amarela, né? Um Electro diferente. Não vai ser azul dessa vez, conforme o Jimmy Fox falou. Tem uma roupa amarela e verde, que é aproximada da roupa do quadrinho, mas não tem aquela coisa gigante, parece uma flor na cabeça, ainda bem. A cabeça mesmo é uma cabeça amarelada, parecida com o que a gente tinha no Espetacular Homem-Aranha 2, mas dessa vez da cor amarela, com os raios amarelos e não azulado. Do outro lado nós temos o Duende Verde, também bem aproximado com os rumores que estão rolando, que eles vão fazer uma adaptação da armadura que o Duende Verde usa no Homem-Aranha do Sam Raimi, no primeiro, só que dessa vez com as cores puxadas pro roxo, trazendo a coisa roxa e verde juntas pra fazer o Duende Verde mais com o cara de Duende Verde dos quadrinhos. Até mesmo o olho amarelo foi usado aqui. Embaixo nós temos o lagarto, o lagarto com o seu jaleco, também sem roupa, o lagarto peladão, igual no filme Espetacular Homem-Aranha, só que com o jaleco branco, deixando ele também próximo dos quadrinhos, o lagarto bem parecido com o do filme. No centro, aqui embaixo, temos o Doutor Octopus, do jeito que ele aparece no trailer, feito exatamente com a mesma roupa que ele aparece no trailer. Do outro lado, o Homem-Aranha, que é outra presença também esperada, usando a roupa clássica de Homem-Aranha, que não passa de uma roupa comum, uma cabiseta verde, que é o que ele usa nos quadrinhos, que ele usa no filme. E aqui o Homem-Aranha tá de volta. A gente não tem o Homem-Aranha aparecendo fisicamente no trailer, só algumas nuvens de poeira, que pode ser o Homem-Aranha. Vamos lembrar que apareceu um suposto Homem-Aranha no filme anterior, só que não era um Homem-Aranha na verdade, era nem um Homem-Hídrico, eram ilusões do mistério. Então pode ser qualquer coisa, essa nuvem de poeira. E aparecem uns relâmpagos, que isso gere o Electro. Também não é certo, porque não apareceu o Electro. O vilão que apareceu mesmo nesse trailer foi o Doutor Octopus. E o Duende Verde apareceram só as granadas. A gente não sabe como é que vai ser a aparência dele. Então, os que a gente sabe como é que vai ser a aparência, estão ótimos. Por último, o sexto membro do Sexteiro Sinistro, que de acordo com esse vazamento, será o abutre com uma variação também do seu uniforme, com o uniforme mais colorido. E está aqui no centro o abutre do Michael Keaton, fechando o Sexteiro Sinistro, que serão os vilões do último filme do Homem-Aranha, o próximo filme do Homem-Aranha, o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Essa pessoa que me mandou, muita gente me mandou essa imagem aqui, a vazou Funko e esse perfil aqui é o perfil que ele divulga Funkos oficiais e que não costuma divulgar fake news. Então, dá pra confiar? Aí nós vamos agora abrir. Primeiro que está muito óbvio, né? Os personagens que já apareceram no trailer estão idênticos, né? Os outros estão naquela versão assim, do que a gente ouviu falar. Então, o rumor que tem muita coisa que a gente ouviu falar, você já pode desconfiar que talvez tenha uma coisa errada. Os popfungos de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa já saíram. Os vazamentos que rolaram reais são aqueles que tem o Doutor Estranho com a pá, que depois a gente descobriu por quê, porque ele está tirando a neve lá da casa dele, do Santo Santório. A gente tem o Homem-Aranha com o uniforme integrado, que é o uniforme mágico barra tecnológico, que deve ter alguma coisa a ver com a magia do Doutor Estranho, misturado com a tecnologia Stark. E o uniforme preto. Então, a primeira linha de popfungo já saiu. Eu acho improvável que esse popfungo dos vilões do Sinistro saia agora, esteja pronto. Mas supostamente que tenha saído, tenha vazado. Vazou pouco. Está rolando no Instagram, assim, muito discretamente. Está aparecendo bem. Mas é um negócio que não caiu na grande mídia. Cairia, né? São simplesmente a aparência dos vilões do Homem-Aranha. A aparência é a confirmação de que eles estão no filme. Então, seria um vazamento que teria muito mais repercussão do que está tendo. E, em terceiro lugar, se você abrir o post, aí que está. Está escrito lá. É... Domingo Custom. Está escrito no post. O que é custom? Custom é customizado. O que é customizado? Feito por fã. O fã pega um popfungo que já existe e altera. Coloca um dropbox, coloca a massinha, faz ou faz um de biscuit ou de que for, uma versão própria, não oficial, do personagem para colecionar. Nesse caso aqui, talvez seja um custom até virtual. Talvez seja um custom feito com o design de uma outra... de um outro pop, de um pop do Andy Verde, por exemplo. O cara foi lá e pintou no computador, fez uma arte e fez um sexteto sinistro lá e publicou. Mas o post é muito claro quando diz que se trata de um custom. Que se trata de algo falso, algo divertido, só para brincar com a ideia de um sexteto sinistro. Então, para quem está me perguntando se é real ou se não é real, é só olhar que você vê lá, custom. Você olha os comentários, tem um monte de gente assim, uau, vazou, vazou. Não, não, é custom. Vazou, é custom. Nesse caso, não foi um vazamento, trata-se de uma brincadeira. E que o perfil que realmente posta funcos oficiais e novidades de funco tira um dia no domingo para mostrar a arte de fã. E foi isso que aconteceu. E é por isso que caiu no seu Instagram. Com alguém falando, uau, vazou. Não vazou, não foi dessa vez. Não temos ainda visuais oficiais desses personagens que não apareceu no trailer. Mas teremos em breve, quem sabe no segundo trailer. Ou então, em vazamentos oficiais de brinquedos. Que eu acho que devem surgir apenas numa segunda onda e não na primeira onda de brinquedos. Justamente para não entregar spoiler, para não aparecer essas coisas. No mais, a gente vai pegando aqui uma coisinha ali, uma coisinha aqui. E vai montando o quebra-cabeça e chegando nessas confirmações. Dessa vez não valeu, não está contando. Pode esquecer. E até o próximo vazamento para eu conversar de novo com vocês. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar para vocês vídeos aqui na tela, para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais. Até breve. Até já no Quatro Coisas. Daqui a pouco eu estou de volta. Tchau. Tchau.